Nami é a chapéu de palha mais misteriosa da tripulação de Luffy, porque suas origens deixam claro que ela não é uma pessoa normal. Piratas infames e renomados já travaram guerras com Luffy pelo potencial de leitura climática de Nami. E ela teve proximidade com a única pessoa capaz de entender o funcionamento pleno de Uranus. E tudo isso acaba revelado em uma história nunca contada, chamada A Viagem de Cristal, escrita por Eiichiro Oda, onde os segredos de Nami são finalmente revelados. Do reino oicote a Birka, de Birka a Elbaf. Quer saber tudo sobre a origem da bruxa do clima? Eu sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fusari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal aí da Nami. Estamos entrando em Elbaf e eu creio que em Elbaf vamos ter respostas para grandes mistérios, principalmente os que envolvem a Nami. E hoje eu trago alguns desses mistérios e mais um que eu tenho certeza que você não conhecia. A Viagem de Cristal. Um filme feito por Eiichiro Oda, com uma história que nunca foi contada, pelo menos até agora. Sabe por que esse filme não foi lançado? Porque dizem aí que esse filme tinha uma história muito pesada. Sim, assim até o final, esse vídeo está muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é novo no canal, assiste Anamaciota. Sei que você vai curtir, vai se inscrever no final dele. Se você é da pior geração, primeiro vota no Mangano Premium Best, o link está aqui. 10 segundinhos, deixa o voto. Agora sim, deixa o like também nesse vídeo para dar a força. Eu vou mostrar agora com vocês tudo sobre as origens de Nami, a bruxa do clima. Então vamos lá meus amigos. Nami foi encontrado no meio de uma ilha destruída por combates ferozes entre fuzileiros navais e piratas. Um lugar chamado Reino Oikote, localizado no East Blue. Mas as reais origens de Nami são envoltas em tempestades misteriosas. Por que houve uma batalha tão séria em Oikote? Por que Belemer mentiu sobre onde encontrou Nami? Nami e Nohiko, sua irmã, são provavelmente as únicas sobreviventes desse incidente que devastou um país inteiro. Há um nível que só vimos algo parecido nas guerras de Marineford ou no ataque de Origashima. Agora a primeira curiosidade já torna as coisas estranhas. Porque o nome do país onde a Nami foi encontrada por Belemer, Oikote, é Tóquio ao contrário. E essa é a primeira dica que Nami não é daqui. Porque Oda nos disse que se ela fosse do mundo real, ela seria da Suécia. Zoro tem linhagem com Uano, Uano, é basicamente um nome arcaico do Japão. Então Oikote faria sentido se fosse o Zoro encontrado ali, mas não a Nami. E após isso, temos algo único na nossa navegadora. Suas habilidades de leitura climática e navegação são inexplicáveis e inerentes. Nenhuma quantidade de treinamento ou estudo pode fazer alguém sentir o clima com o seu corpo. O que mostra uma conexão misteriosa de Nami com o céu e o clima. E é evidente que as habilidades de navegação de Nami não são apenas boas. Elas são incríveis, especiais, eu diria até lendárias. Nami não cresceu em um ambiente intelectual baseado no clima. Assim como Nico Robin que nasceu em Uhara, uma ilha que tinha uma biblioteca inteira. Procurada por seu conhecimento do mundo, cercada por diversos livros e estudiosos. Ou então o Frank que teve um mentor nas suas criações. Ou o Zoro que cresceu dentro de um dojo. Com Nami isso não ocorreu. E eu acho que o melhor insight de quão rara e especial Nami é surge em Arlong Park. Mais especificamente na conversa de Arlong com Luffy. Arlong descreveu as habilidades de Nami como dadas por Deus. Ele reconheceu que Nami com apenas 10 anos era algo especial. E ele chamou os mapas dela de seu tesouro. E Arlong deixou claro que pretendia manter Nami com ele por toda a vida. Porque as habilidades de Nami eram basicamente sobrenaturais. Ele próprio reconheceu que Nami poderia fazer o que ninguém mais faria nesse mundo. E um dos momentos mais incríveis desse sexto sentido, desse poder misterioso de Nami. Surge quando ela prevê um enorme tornado. Enquanto a Vivi estava no navio junto deles. A Nami mesmo muito doente conseguiu segundos antes de uma tempestade se formar. Prever aquilo e avisar seus companheiros. Como se ela fosse parte do clima. Nami é diferente de qualquer um que já vimos navegando. Um alerta se acende inclusive quando vamos para a ilha dos homens peixes. Aqui as coisas ficam legais. Porque vemos em primeira mão uma conexão misteriosa de Nami com Shira Roche. A antiga arma Poseidon. Shira Roche é uma personagem socialmente ansiosa. Mas diz que imediatamente gostou de Nami. E finaliza dizendo que era quase como se elas já se conhecessem antes em One Piece. Nada é por acaso. E quando uma arma ancestral fala isso. Um alerta se acende. Indicando uma conexão mais profunda entre Nami e uma arma ancestral. Porque alguém como Shira Roche isolada por anos e crescendo covarde e sensível às pessoas. Se sentir muito à vontade com uma estranha que acabou de conhecer é deveras interessante. E por conta de algumas passagens misteriosas. Pode ser que a Nami seja realmente dos céus. De cima da Grand Line ou das nuvens. Ela pode ser na misteriosa cidade de Birka. Destruída por Enel cerca de oito anos atrás. Porque olha só que legal. Oda nos disse que na vida real a Nami seria da Suécia. Coincidentemente um dos mais antigos assentamentos da Suécia se chama Birka. Mas a Birka da Suécia não era qualquer assentamento. Ele era um assentamento Viking. Que se conecta automaticamente a Elbaf. A Birka do mundo The One Piece ainda não tivemos qualquer vislumbre. A não ser quando somos surpreendidos na viagem à lua feita por Enel. Onde ele encontra ruínas dentro da lua. Qual o nome desse lugar? Birka. Sim, a cidade da lua tem o mesmo nome da ilha natal de Enel. Destruída pelo deus dos raios. As interações que a Nami teve inclusive com o Enel no arco da Escarpia. Foram muito curiosas. Porque o Enel, bom, ele tem um complexo de deus. Onde os outros são meros insetos para ele. O Enel e seu arco é um microcosmo para mostrar. E Musamar e o governo mundial nos tempos atuais. Então para alguém como Enel se interessar por Nami. E não só isso. Deixar ela imediatamente embarcar na sua arca. A convidando para irem para o seu mundo dos sonhos na lua. É estranho. Talvez assim. Como Poseidon fez com Nami. Enel fez o mesmo. Às vezes um deus reconhece o outro. Então eu acredito que existam pequenas pistas sobre Nami ser originária de Birka. E que essa ilha pode ter uma temática viking. Por estar justamente ligada a grande árvore do mundo que está em Elbaf. E no final de Egghead. Olha que coisa legal. Os Vegapunk satélites sobreviveram. E pediram ajuda a um amigo. Em One Piece a gente tem mais de 1.100 personagens nomeados. Eu estou falando somente dos canônicos. Desses 1.100 personagens o Oda poderia pegar qualquer um. Até inventar um personagem novo. Mas quem ele colocou como sendo o amigo que vai ajudar os Vegapunks? Haredas. O tutor de Nami em Oeteria. Ele que ajudou ela na manipulação de clima durante o Timeskip. Haredas não é qualquer personagem. Ele junto de Nel e seus seguidores. É o outro único nativo de Birka confirmado até agora. Ele nasceu na ilha de Birka há 97 anos. E o mais interessante. Apesar de Haredas ser um Birka. Ele não tem asas. Assim como Enel e Nami se você preferir. Em Um Oeteria é onde vemos as cordas de nó. Que Emmett usou com o Haki the Joy Boy. E também vemos o que parecem réplicas de Mother Flame em balões. Então um Birka que estuda coisas do século perdido. É de fato um ponto importante. Haredas inclusive advertiu Nami. Que as bolas meteorológicas tinham a capacidade. De conferir caos ao mundo. O que é um paralelo a todas as lendas que cercam as armas ancestrais. Temidas e procuradas muito por conta do seu poder bélico. Vimos isso em primeira mão com Mother Flame e o reino de Luluz. Então temos o fato dos Vegapunks indo se encontrar com Haredas. É um Birka que sabe sobre as armas ancestrais. Inclusive fez um alerta para Nami. Sobre algo que mais a frente fomos descobrir como sendo Mother Flame. E a própria Uranus. Mas então também entramos em uma parte muito legal aqui da Nami. Do filme Strong World. O Strong World foi um marco para a One Piece. Porque ele se tornou o décimo filme da franquia. Mas não só isso. Ele se tornou o primeiro filme com participação direta do criador de One Piece. Eichiro Oda. Onde ele escreveu o capítulo zero. Que é canônico dentro do mangá de One Piece. E introduziu o Shiki e o Leão Dourado. A parte curiosa dentro do filme. É que a Nami ela é o gatilho de todo o filme Strong World. Isso começa quando o Shiki, o Leão Dourado. Pirata lendário da era antiga. Tenta levar ela para o seu navio. Quando ela prevê uma tempestade devastadora. E então ele rouba a Nami por conta das suas habilidades únicas de leitura climática. Porém tem uma coisa que nem eu sabia até pouco tempo. E eu acho que pode ser novo para vocês também. O Oda iria fazer de Strong World a origem real. O nascimento de Nami. E isso é completamente insano. Qual a importância de uma origem ao ponto dela virar um filme escrita pelo próprio autor. Vejam Zoro que tem ligação com Ryuma. Isso apareceu em um rodapédio no SBS. Nem no mangá foi citado. Mas Oda escreveu todo o roteiro de Nami. E chamou o filme de Crystal Voyage. Ou A Viagem de Cristal. Que infelizmente acabou arquivada sem alterar o enredo. O diretor Sakai de Strong World. Ele nos conta na entrevista dos extras desse filme. Que a história da Viagem de Cristal continha o segredo do nascimento de Nami. Por que Oda engavetou essa história? Segundo o diretor é porque a história era bastante chocante. E com temas mais adultos. Eles frisaram que a história era emocionante demais para o público alvo de One Piece. Que é aquele público mais infanto-juvenil. E o diretor Sakai disse que talvez tenha sido um pouco cedo demais. Para eles revelarem os segredos dos personagens principais. E o da Nami ele ainda diz. É valioso. O que isso significa? Então essa é a prova de que o Oda. Ele tem uma imagem clara do passado da Nami na sua cabeça. Desde o seu nascimento. Os pais biológicos da Nami. A guerra que ocorreu em sua cidade natal. Esse reino oicote. Agora temos Nami ligado diretamente. A Elbaf, Birka, armas ancestrais. E junto disso é impossível não ligar ela. A um dos maiores mistérios de One Piece. Mas muito esquecido pelos fãs. A cidade esmeralda. Lembram dela? Belami lá em Jaya. Quando ele vai falar dos mitos e lendas que somente os tolos acreditam. Cita três desses mitos. A cidade do céu. O tesouro One Piece. E a cidade esmeralda. Os dois primeiros. Cidade do céu. E o tesouro One Piece. Sabemos que é real. Mas é a cidade esmeralda. Pensem comigo. Sabendo que a origem de Nami. Que foi engavitada. Se chamaria viagem de cristal. Que lugar melhor do que uma cidade esmeralda. Para ela se passar. Bom. Esmeralda como vocês sabem. É um dos cristais mais belos do mundo. Mas também se liga diretamente ao mágico de Oz. Na história original. Isso aqui é muito louco. Na história original do mágico de Oz. A jovem Dorothy. Chega no país de Oz. E parte para a cidade esmeralda. Curiosamente. Como Dorothy chega no reino mágico de Oz. Um tornado. Sim. Um tornado carrega ela. Sabendo que um fluxo de água semelhante. Levou os chapéus de palha. Para a cidade de ouro. Na ilha do céu. Quem garante que a cidade esmeralda. Não seja o oposto de Skypie. Um rei de moinho. É como eles podem chegar. A cidade das esmeraldas. Será que o homem marcado pelas chamas. É a chave? Seria ele parente de Nami? Bom. Acredito que Eub vai ser o lugar. Para revelar a cidade esmeralda. Talvez seja a própria Birka. Destruída por Enel. Talvez seja Uranus. Aquela ilha flutuante. Talvez uma ruína. Mas isso. Levará Nami a ganhar mais poder. Nami é chamada de bruxa. Assim como tínhamos também em Oz. E há algo a mais na nossa navegadora. Nami reconhece os bons ventos ao lado dos seus amigos. É a direção da vela. E não o sopro da tempestade. Que determina o seu curso na vida. E é fato que seus dons estão além da compreensão. E isto pode ser usado para controlar quem sabe a última arma de todas. Porque na hora da tempestade. Bem. O mar aguarda silencioso. Muito louco esses mistérios que envolvem a Nami. Eu tinha feito um vídeo já da possibilidade de conexão da Nami. Como sendo da família Nerona. Deimu. Muito legal. Porque o Arlong diz que os poderes dela foram dados por Deus. Aí você tem toda essa mítica. Essa temática de deuses no mundo de Obis. Talvez os quatro originais citados na Ilha do Céu. Deus da chuva. Deus da floresta. Temos o Deus do Sol. E Mussalá pode ser uma das divindades. É chamado de Deus. Criador do mundo. Então tem muita coisa misteriosa. E eu adoraria saber qual é a história dessa viagem de cristal engavetada por Oda. Eu creio que o fato dele não contar isso em um filme. E o próprio Oda. E esse diretor dizer. Não. A história era pesada demais. Para a gente. As pessoas ficaram muito emocionadas. Desperta essa curiosidade. Quero saber qual seria essa história da origem da Nami. Oda tem guardadinha na mente. E o fato de ser ela a abrir basicamente Elbaf com sua nova temática. Coloca em evidência de que. Esse aqui é o arco. Muito mais da Nami do que qualquer outro personagem. Onde vamos nos aprofundar nas tempestades do seu passado. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. E aí E aí E aí E aí Amém.